Por que é tão difícil para os municípios entenderem o valor de investir em tecnologia da informação e telecomunicações? Inicialmente é porque ainda faltam muitas informações e conhecimentos a eles. À medida, penso eu, que eles começam a ouvir, a ver exemplos, modelos de outros municípios, eles vão vendo que se eles não fizerem isso, eles vão ficar para trás. E que investir em tecnologia é um investimento e não um custo. Que investir em tecnologia, ele vai ter condições de homogeneizar toda a estrutura que ele tem dentro de uma cidade, que uma cidade não pode ser tocada, não pode ser administrada como uma coxa de retalhos. Não pode pensar a tecnologia como um sistema que ele obtém, que ele adquire, que ele implanta numa Secretaria de Segurança Pública, implantando sistemas de gestão, por exemplo, de câmeras de segurança, e, ao mesmo tempo, numa outra secretaria, ele encarrega um secretário de administrar um sistema de internet em praças públicas, de Wi-Fi gratuito. Aí ele coloca numa outra secretaria o gerenciamento de uma gestão na área da educação. Ora, quem que vai ter uma visão global geral de tudo isso? Quem que vai poder, de fato, balizar as coisas que estão acontecendo? Quem que vai obter todos esses dados para redistribuir para todos os gestores que possam fomentar o próprio prefeito? Então, vão ser uma torre de Babel, na verdade, vai ser. Porque cada um falando uma linguagem, daí é um sistema que não vai se comunicar com outro, porque daí se contrata uma empresa para determinado serviço, para determinada demanda, se contrata outra para outra, e o município vai gastar muito mais que isso e, certamente, não ter resultado nenhum que vai dar para o gestor que ele mais precisa, que é o dados, para que ele transforme isso em informação e que essa informação que a gente sabe a validade que tem hoje, ou seja, a valorização que ela tem hoje, a importância para um gestor, um prefeito moderno, prefeito atuante, um prefeito que tem a intenção, que tem a necessidade, realmente, de melhorar o poder público, de melhorar a gestão pública e, consequentemente, a vida das pessoas que moram na cidade. Você acredita que essa falta de visão, quer dizer, essa dificuldade de entender, é uma justificativa para que o Brasil tenha tão poucas cidades digitais? Eu acredito que primeiro é isso, primeiro é falta de informação ou, então, de um certo engessamento e falta de disposição política, porque muitos gestores a gente tem, ainda estão amarrados ao passado, ainda não têm essa sensibilidade, não têm esse pensamento de se atender e de se acompanhar o que está acontecendo no próprio mundo. E eu só acho que isso vai mudar à medida que ele esteja, de fato, conectado, ligado com as demandas sociais. Hoje, as pessoas, a gente sabe, as pessoas moram no mundo, no país, no Estado, mas tudo isso é abstrato, elas estão nas cidades, e as cidades precisam ser o melhor lugar para elas viverem. E não se vive bem hoje, ou não se consegue viver bem hoje, por muitos fatores, sem o acesso à bendita tecnologia. Então, eu acho que isso, para mim, é o ponto básico e o essencial. Tanto que a rede Cidade Digital fez um levantamento, por enquanto, aqui nos estados do sul do Brasil, dos prefeitos que assumiram o mandato de 2017 e vão até 2020, e protocolar, no ano passado, no tribunal eleitoral, o plano de governo dele constando investimento no uso de tecnologia. A gente sabe que plano de governo é feito não por aquilo que vem pela cabeça do prefeito, simplesmente. Às vezes, o prefeito nem sabe que está lá, mas se esteve lá porque houve alguma consulta popular, porque ele transformou aquilo no discurso, numa campanha eleitoral. E se ele fez isso, se ele identificou, ou se foi identificado isso para o plano de governo dele, porque é uma demanda que já está vindo da própria sociedade. Em média, tanto no Paraná quanto em São Paulo, como no Rio Grande do Sul, pelo menos 80% dos prefeitos eleitos ou reeleitos incluíram o uso da tecnologia. E, por ser uma demanda social, portanto, uma vontade, um desejo, um anseio da sociedade, que eu acredito que vai cobrar cada vez mais por isso. E aquele prefeito que, no início, disse que se ele está engessado, se ele não está motivado, ou se ele é ignorante em termos de buscar e de ter conhecimento para isso, por esse empurrão, por essa pressão que ele está tendo da sociedade, ele vai ter que se adequar. E, assim, talvez a gente consiga ter um crescimento nessas iniciativas dentro das características do que a gente considera uma cidade digital, uma cidade inteligente. No Brasil, o que é preciso ser feito agora para se ter mais cidades inteligentes, na sua opinião? Vontade política. Vontade política. Nenhuma cidade vai se tornar digital ou inteligente, ou seja lá o que for, mas que ela use tecnologia para aprimorar o serviço público e para melhorar a vida das pessoas, se não tiver vontade política. Então, não adianta, às vezes, algumas pessoas ou gestores terem algum entendimento ou saberem da importância, e que a tecnologia é imprescindível nos dias atuais, se o prefeito, se os vereadores não forem sensibilizados, eles não forem, de certo modo, pressionados por todos os moradores de uma cidade, se ele não tomar a própria iniciativa para que isso aconteça. porque não adianta você ficar dependendo de políticas públicas, não adianta porque a gente tem um programa de um governo federal que, por diversos fatores, foram lançados dois editais, contemplando no total 350, 360 municípios do país. Algumas foram implantadas em sua totalidade, outras não foram, outras nem começaram. Temos políticas públicas estaduais, como é o caso aqui no Paraná, criados também determinados programas, mas que também estão suspensos ou estão ainda meio em banho-maria. Só que o prefeito tem que saber que é o investimento que está fazendo na cidade, não custo, e se ele ficar dependendo de outras instâncias, porque a pessoa que mora na cidade não quer saber se isso é competência do governo federal, governo estadual, governo municipal. Não, ela mora na cidade, ela quer que haja uma tomada de posição e uma solução para aquilo que ela busca, para aquilo que ela quer enquanto direito, enquanto cidadão, que alguém faça. E quem faz isso, o representante que ela tem, é o prefeito. É necessário a parceria entre a iniciativa pública, entre o governo, a gestão pública e a iniciativa privada? Eu acho isso fundamental. Fundamental principalmente nos dias atuais, principalmente no momento que a gente atravessa, que haja sempre essa parceria. Acho que tem que haver cada vez mais também discernimento e aproximação do próprio mercado. Acho que o mercado tem que também se conscientizar de que ele produz determinadas soluções que são importantes, mas ele tem que também ver que nós somos mais de 5 mil municípios. e que o mercado não pode brigar, como acontece muito hoje, principalmente pelas telecoms. É uma briga de foice, na verdade, pelo mercado de capitais e de grandes centros, considerado filé mignon pela condensação demográfica, pelo número de pessoas. E deixando ao lado outros municípios, municípios menores, talvez não compensatórios financeiramente, mas não se busca solução para isso. Então, por que não atender grupos? Por que não fazer consórcios? Por que não buscar atender onde estão e moram as pessoas? A gente sabe que a comunicação, que a conectividade hoje já é um direito, que a conectividade já é... É um direito mesmo. Um dos objetivos daquele milênio, da ONU, inclusive, já coloca, já insere a comunicação, a internet, essa coisa nisso, mas ainda vejo muito pequena essa mobilização para esse atendimento a essas pessoas. As pessoas hoje, nessa busca de qualidade de vida cada vez maior, onde ela mora, ela não vai mais sair de uma cidade pequenininha para ir para uma cidade grande em função de internet. Não, ela quer a internet e a cidade onde ela está, onde ela mora. E disso vem vários fatores que acabam ainda prejudicando, causando um gargalo muito grande nessa situação toda, porque os pequenos municípios, quando eles não têm internet, quando eles não têm acesso, eles acabam sofrendo com a falta de acesso a sistemas importantes de educação, a questão de segurança pública, a municípios onde não tem um acesso adequado de qualidade à internet, eles se sentem também excluídos ao verem campanhas nacionais, na mídia nacional, chamando e mostrando que muitas soluções, o cidadão, o aluno, o estudante, ou seja lá quem for, ele pode encontrar por meio da internet. Ora, como é que ele vai encontrar isso se ele não tem acesso? Então, quem tem, eu acho, meio ilusão, ou quem vive num universo ainda muito hermético de grandes cidades, ou de capitais, ou pelo círculo de amizades que se tem. achar que por ter família no WhatsApp ou coisa desse tipo já significa que todas as pessoas estão conectadas e elas não estão. E quem não está, está à margem, está fora. Então, é isso que eu acho, que tanto o setor privado, quanto o governo, quanto a sociedade, o empresário, poder público, tudo isso, tem que ver e se buscar alguma composição melhor para que a gente consiga aí sim atingir e atingir o maior número de pessoas do país inteiro.